Aí é do Taboão da Serra, então, Ventura Palmeires, o Taboão da Serra. Desde pequenininho ele tá acostumado a ver os carros do bairro dele igual o time, né? Rebaixado. Então, vem pra cá, Thiagão! Vai, caralho! Vai, caralho! A buceta da Cris Paiva... Sacanagem, sacanagem, vamos começar assim, não. Bom, queria falar da Cris, iniciar, começando falando da Cris. A Cris, recentemente, como já disseram, ela foi abandonada pelo Davi Mansur, que abandonou a Cris e a filha da Cris, e eu achei isso uma maravilha. Porque pensa bem, se a carcaça já é uma bosta, imagina o que sai de dentro. Se vocês não gostaram dessa, a gente vai ter uma ótima noite aqui hoje. Eu falo isso zoando, mas a filha da Cris, ela é linda, tá ligado? Tipo, eu faço isso pela piada, a filha da Cris é linda, e o que prova que a Cris deu muita sorte, né? Como é que encontra bonitinha assim no lixo? Eu tenho propriedade pra falar, porque a Cris é minha amiga pessoal, e eu conheço tanto ela quanto a filha dela muito bem. Sabe quando você conhece a pessoa assim, pelo gostinho do grelo? É temperado, tem gostinho de abandono. Caralho, vocês não gostaram não? Achei boa zona quando eu fiz. Achei ótimo. Falando em fracasso, o André Sante também veio. Mas o André Sante agora bombou, né, moleque? Falou da voz, com o caralho A4, bombou, foi fazer show pros brasileiros na Austrália, e eu fiquei muito feliz, porque eu tenho que levar a comédia pra fora mesmo, só fiquei triste pelos brasileiros na Austrália. Sabe qual foi a pior parte de você ter ido pra Austrália? Comprar a passagem de volta. Rogério Vilela é velho pra porra, irmão. A esposa dele tem 24 anos, e ele tem 45. O casamento dele é o primeiro caso que a vítima se casa com o pedófilo. Vocês não gostaram dessa não? Eu achei essa ótima também. A Bratel é um tanto quanto sensível. Diogo Portugal. Diogo Portugal é tão velho. Diogo Portugal é tão velho, mas tão velho, que a gente falou, Diogo, faz piada com o que tá acontecendo. Ele começou, mano, o General Geisel! O Diogo é um velho tão brocha, mas tão brocha, que pra ele colocar uma camisinha só estando no corpo de outra pessoa. Essa também é muito boa. Tô muito feliz com o que tá acontecendo aqui hoje. Porque se vocês tão rindo do convidado, vocês não sabem que eu guardei pro Neto. Di Lopes. Sou fã de Quatro Amigos. Parabéns. E agora vamos pro Neto. Já falei o que eu queria do meu menino. Neto, você foi técnico do Guarani e pediu demissão depois do dirigente ter te chamado de bosta. Aí, meu parceiro, se você não gosta de verdade, era melhor você não ter colado aqui hoje. O Neto é considerado um grande ídolo fiel. Título curioso, né? Pra quem trai tanta mulher no puteiro. Eu vou respeitar o ritmo de vocês. Se vocês acharam que não, é não. Obviamente que eu vou falar do Neto de puteiro, mas eu não vim pra falar mal de puteiro, Neto. Não vou falar mal da tua casa. Inclusive, teve um dia que o Neto entrou no puteiro, ficou muito feliz, ele abriu a porta, deu de cara com a filha dele. E eu acho isso importante, porque é bonito a filha seguir o passo da mãe. E de onde essa veio tem muito mais. Como é bom estar aqui. O Neto, pra quem não sabe, só estudou até a quarta série, mas mesmo assim ele conseguiu educar a filha dele através de pequenas letras. Ele falava, filha, repete com o pai. O que o pai tem? H-I-V. Ai, como é bom, né? Muito bom. É uma raiva que eu tenho. Pra quem não sabe, na história do Neto, eu fui pesquisar. Nas Olimpíadas de 1990, Neto perdeu junto com a seleção. E depois, em 1994, todos foram convidados pra Copa, menos o Neto. E adivinha? O Brasil foi campeão. Claro que seria tirar o câncer do time. E pelo porte físico, o câncer permanece. Depois de sair do Brasil, o Neto foi jogar na Colômbia. Vocês achando que a pior droga da Colômbia era a cocaína. É, eu tenho muita coisa pra falar ainda. Ninguém teve essa coragem até hoje, velho. Tio, você acha que espera o quê de um palmeirense? Você acha que a gente vai ter medo do Corinthians, irmão? O Neto tem um programa chamado Baita Amigos, que é cópia, 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 cópia do programa do Galvão Bueno. Neto, se você vai copiar alguém da TV, copia os passos do Marcelo Rezende. Ah, eu achei essa muito boa. Neto, meu irmão, na moral, tio, satisfação que você colou, de verdade mesmo, tudo que eu falei aqui é piada, exceto a do Marcelo Rezende, que eu quero mesmo que você morra. Neto, não é só eu que quero que você morra, todo mundo quer que você morra. Sabe qual que é a pior parte de ir no funeral do Neto? O Neto. E agora eu vou falar de uma grande desgraça que tem na vida do Neto, que é o Corinthians. Neto. Isso é o de medo. Isso é gente boa, né? O filha da puta é gente boa. Gente boa pra caralho, menos com a mulher. O Neto tem um monte de tatuagem. O Neto chama tatuagem como fã corintiano. Um monte de merda que ele se arrepende de ter feito. E eu tenho mais umas 10 no ano Corinthians. Foda-se que a plateia é do Corinthians. Neto, você puxa tanto o saco do Corinthians na TV que no teu cu tá escrito propriedade da Oderbrecht. teu cu é tão visado que saiu na Lava Jato. Eu acho engraçado falar Lava Jato que ele é tão burro que tá tapejando. Nem tem o carro pra lavar. Sabe qual que é a minha vontade? A minha vontade é de sair por aí pelo universo, reunir as esferas do dragão, chamar o Sheilong. O Sheilong ia sair, ia me dar um desejo. E o meu desejo era que desaparecessem toda e qualquer pessoa que tem 1% de envolvimento com o Corinthians. Mas quando eu falo todas, eu falo todas. Minha mãe, minha irmã, minha mina, o Neto. Porque, senhoras e senhores, o sacrifício é o primeiro passo pra um futuro novo. Vou morrer, meu amigo. Pra finalizar, depois de tanta piada pesada, acho que eu devia encerrar com uma piada mais leve. Então, vamos lá. Neto! Sabe qual que é a semelhança entre o Neto e a mãe dele? Minha mãe? É que o Neto faz as bostas pela boca, a mãe dele pela buceta. Fiquem bem. A mãe dele pela buceta. A mãe dele pela buceta. A mãe dele pela buceta.